Tô aqui, escrevendo o meu devocional e tive uma reflexão sobre essa nova etapa que eu tô vivendo e comecei a me emocionar por entender, sabe, que Deus começou a falar comigo através das minhas experiências com uma música. Então vamos lá. Continua comigo. Não vou chorar. Conforme eu tenho tocado com mais frequência e estudado o cello com mais frequência, eu tenho ganhado mais confiança. E essa confiança tem em língua de uma forma que mesmo quando eu cometo alguns erros, isso não me desestabiliza. Isso não faz a música parar. E eu quase mesmo permaneço até o fim. A música não para. A beleza da música não para. O que eu quero dizer com isso? Um erro que você cometeu durante o caminho não define a trajetória inteira da sua vida, e sim o que você decide fazer depois do erro. Quando você decide fazer a coisa certo, em vez de permanecer fazendo o que é errado. Gente, olha, eu estou aqui meio segurando para eu chorar. É sério, a forma como Deus falou comigo foi muito profundo, porque... Meu Deus, eu não vou conseguir falar. A insegurança, o medo, vem pela falta de conhecer. Porque a vida com Deus é como a música, quanto mais você conhece, quanto mais você se conecta, busca, estuda, cria vínculo com seu instrumento, cria um relacionamento mais seguro. Você se sente, mesmo que você erre, você fica tranquilo, porque está tudo bem, você e seu instrumento é um. E um erro durante a música não faz você parar. Você identifica o erro e prossegue com a música, até a música acabar. Você não para tanto de acerto da música por conta de um erro dentro da música. Você permanece na música, fazendo aquilo que você sabe fazer. Eu vou compartilhar um tico do que eu escrevi para vocês entenderem, que às vezes eu me expresso melhor escrevendo do que falando. É tão bom tocar com segurança. Até quando você erra, flui bem. Você se conecta, identifica o erro e segue junto com a música, sem parar. Você não permite um pequeno erro para a beleza do todo. Eu vejo as pessoas me olhando nos olhos e me encorajando. Eles não olham o que eu não fiz, e sim a jornada do que eu estou percorrendo. Em adoração a Jesus. Gente, isso é tão forte. E isso me fez repetir sobre a vida, sabe? Talvez alguns ouçam isso e acham de um exagero, besteira. Mas poucos sabem o quanto foi difícil para mim voltar a tocar. E o quanto está sendo gratificante vencer, perder o medo, perder a insegurança e me sentir bem naquilo que eu gosto de fazer. E eu senti em Deus falando comigo. Muitas das vezes você está na caminhada da sua vida, seja qual direção seja o seu objetivo, inseguro, com medo. Porque te falta conhecer mais a Jesus. Eu sei que Jesus tem que ser um. Assim como eu me torno um. Quando cada vez mais eu conheço o meu instrumento, quanto mais eu estudo, quanto mais eu toco, menos tenho erro, menos eu tenho insegurança. E quando eu me torno um com o instrumento, mesmo que aconteça erro, eu sei que eu não preciso parar. E eu sei que vai ser melhor. Então eu falo para você. Se você quer perder o medo, quer perder a insegurança, se aproxima de Jesus. Quanto mais você buscar a Ele, quanto mais você se dedicar e se aproximar dEle, até que você seja um, todo o medo vai embora. Se aproxime de Jesus, seja íntimo dEle. Porque quanto mais você conhecer a Ele, menos insegurança você vai ter. O seu medo vai subir até se dissipar. E você vai até notar alguns erros durante o caminho. Mas isso não vai te fazer parar. Aqui você já entendeu que o importante não é onde você errou, mas a jornada, o que importa é o tudo. Se aproxima de Jesus, seja um com Ele e Ele contigo. Eu concluo dizendo com a frase que eu escrevi aqui. Eles não olham o que eu não fiz, e sim a jornada que estou percorrendo em adoração a Jesus. Deus, da mesma forma, Ele não está olhando o que você não fez, e sim a jornada que você está permanecendo em adoração a Jesus. O importante é a jornada, a jornada de permanecer. Fez sentido para você? Se fez um sentido, deixe um comentário, compartilhe com um amigo. Tá bom? Eu estou muito emocionada, não vou conseguir muito te pedir direito. Mas é isso aí. Espero que Deus tenha falado ao teu coraçãozinho. Beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.